Meu nome é Luiz Cláudio Bittencourt e tenho o apelido de Dunga. O Júlio pediu que eu falasse sobre uma recordação que eu tenho de Macaé e que me traz saudade. Eu lembro do nosso rio, ainda com bastante água, e uma água consideravelmente limpa, onde cardumes de sardinhas, de xarelete, vinham do mar e subiam o rio. Eram pescados na ponte, tinham os robalos de bom peso, de bom tamanho, que também eram pescados ali, o Isiri, e era uma festa naquela muralha do pessoal pescando robalo, pescando siri, mas tinha uma coisa que era bem marcante, o banho de rio da molecada. No verão, nas tardes de verão, a gente costumava tomar banho de rio, ali onde a muralha termina e começa o cais dos barcos. E ali juntava um monte de moleque tomando banho, e a molecada ali se divertia muito. Era correr, saltar por cima da muralha, dar pulo de canivete, atravessar o rio nadando e ir até o pontal e voltar. E de vez em quando, o rio pegava alguém e botava lá fora, e tinha que ir um pescador de boa alma, apanhar o cara de volta para trazer ele de novo para o cais, para continuar. Tinha uns que mergulhavam e se enfiavam dentro de um buraco que havia, e as pessoas dos ônibus que paravam ali ficavam olhando e o cara sumia, mas ele estava enfiado dentro de uma toca ali na muralha. Quando a pessoa ia embora, ele saía dali e achava que tinha sumido embaixo d'água. Então, essa festa, para mim, era muito boa. E tínhamos também o canal do campo de aviação, ali na comporta, perto onde é a polícia militar hoje, que também era água muito limpa, muito translúcida. E era uma praia, área extremamente branca, com plantas aquáticas e muito legal. Tinha acará, piaba, pitú e também a festa do tomar banho à tarde. Então, prezado Júlio, fica essa lembrança do banho de rio e do banho de canal. Uma festa da alegria. Alegria é uma coisa barulhenta, e a gente fazia barulho ali, tomando banho de rio ali. Que tempo bom. Um rio ainda saudável, o rio Macaé, ainda com a sua alma de rio. Dunga. Dunga.